Tá sem som esse, aparentemente Chantilly Tá com som na verdade Olá meu querido, bom dia pra você, bom dia demais, bom diazinho Hoje é dia de finais inesperados Sim, é dia na verdade de páginas do Twitter A gente vai na página do Twitter que a gente quiser E hoje nós vamos nos finais inesperados Faz tempo que a gente não reage a eles Então já deve ter uma cacetada de vídeo novo aí pra gente assistir lá Com finais super inesperados Lembrando que sai todos os dias agora Dois vídeos por dia Esse é o primeiro do dia, mas daqui umas 3, 4 horas Vai sair outro, então fica ligado no canal Não tem conteúdo pra você aqui Não esquece de me seguir lá no Instagram Arroba leoardinarreale Pô, você não seguiu ainda, eu falando todo vídeo Não seguiu ainda, porra, porra né É o segundo link na descrição Só clicar lá que já vai abrir a página direto Inusitado, né A moça comentou no Twitter isso Eu não sei mais, mano Se fosse visível aos nossos olhos Você sairia de casa? Ou seja, se o coronavírus Desse pra ver o coronavírus Ou o vírus Andando por aí Você sairia de casa? Pô, não, né? Só que daí a resposta do cara é inusitada Sairia, ué? Daria pra desviar? E tá errado, porra! Talvez esse cara tenha um ponto muito razoável aqui Porque também não é tudo É justamente pra gente não saber onde tá Que é tão assustador Porque se a gente soubesse Ia ser muito mais fácil Controlar a contaminação Eu queria te olhar pra pessoa assim E sair com um monte de corona na mão assim Eu ia sair de pé Chuta ela, hein As pessoas começam a se matar, tá ligado? Aí vira uma guerra civil assim Todo mundo se matando Eita, corona! Mata! Não, tô brincando As pessoas não fariam isso Vamos pros vídeos agora então Vamos Aquecendo com a imagem Com a de praxe Primeiro videozinho Vamos lá Ligar a dublagem, tá ligado? O velho comendo um ovo duro E a dublagem assim Uau, it's wonderful I love it Coitado velho, né? Zoando velho, hein, mano Pô, velho, velho Pega coronavírus, mano Mas tem perigo Não pega coronavírus do ovo Mas pega a salmonella Tem que ficar ligado Com essas palhaçadas aí, tá? A gente sabe que eu sou chato A minha função é que isso é tio, pô Respeita Mais um videozinho aí então, pô Pra nós O cara botou o cigarro dentro da garrafa A garrafa Eu nunca tive tão foda-se Pra um vídeo na realidade Agora esse aqui Me atrai um pouco mais Tipo, o que que essa mulher vai fazer? Gente fumando Eu não quero saber Agora a gente caindo Se machucando Talvez eu queira, né? Não que eu ligue Pra essas coisas Eu não tô entendendo Essa cena também Assim, não tem muito O que esperar De um vídeo desse, né? Puta, ela vai tirar Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu fiquei real preocupado Se esse pau não come zoando, velho Caraca, meu irmão Eu olhando pra isso aí Eu preocupado, velho Porque o braço dela Ela imitou muito bem aqui, ó Esse trecho aqui Quando ela tira um braço, ó Ela tira um braço, ó Ela fica tremendinha, velho Sendo que isso aí é o chão, tá ligado? Não, não, não Tá louco, velho E o velho não tem cabeça, né? Cabelo, velho Não tem cabelo, né? É que nem eu Olha, esse foi o retrato De um final inesperado, tá? E se você ficou tão surpreso Quanto eu Like Essa é a ideia Da diversão aqui do canal Itália Mais um viduzinho Tá sem som esse Aparentemente Chantilly Tá com som, né, velho Ah, mais uma vez Mais uma vez Cara, velho Eu não preciso dizer Por que a gente tem Que ter uma obrigação moral De amar cachorro, tá ligado? Não precisa ter, já Não posso ter Beleza, mas tem que amar Não poderia viver em sociedade Se não gostar de cachorro, entendeu? Essa é a minha opinião Quem não gosta de cachorro É animal, vai A gente prefere gato, beleza Cachorro Tem que gostar também Vamos lá O que que é isso? Que tênis para mim? Tá Foi bem inesperado Eu realmente estava esperando um pudim, velho Eu fui enganado Eu adianto, eu não vou ficar aqui Não quero enganar Fui enganado Eu esperava um pudim Sei lá, perfeito Que é TikTok, né? TikTok é só essa chatice assim De gente perfeita Isso é chato Esse vídeo apareceu já Mas eu vou mostrar de novo Eu acho que não foi nessa página, tá? Então Simplesmente excepcional, velho Eu, 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 um dia Eu possivelmente um dia fique careca Vai ser nesse dia que eu vou fazer isso O dia que eu raspar a cabeça pela primeira vez Eu vou botar quatro ovos Fazer essa esquema da perspectiva Vou assim Eu posso Gente, eu não posso mostrar o que está acontecendo embaixo Mas tem uma moça fazendo algo muito errado Calma aí, bebê Se ajeita nesse momento Se ajeita, bebê Se ajeita Que isso, mano? Se ajeita nesse momento Meu Deus No Instagram, pra quem não sabe Me segue no Instagram Dá pra fazer live Posso fazer live qualquer dia que vocês quiserem E quando tu faz live Dá pra chamar convidado Eu acho que qualquer pessoa Ou amigo Eu não sei porque eu não fiz até hoje E aí, provavelmente O cara meteu essa, mano Eu não sei como é que ele Ó o time dos careca, velho O time dos careca Ó o time dos careca Nada, moleque Mas eu gostei de ver o time dos careca Porque, ó Eu sou quase careca E vai lá no meu Instagram Postei foto dois dias atrás, eu acho Postei foto nova, velho Vai lá ver, mano Eu com meu cabelo novo Gordo e sem orelha Parecendo um ovo Faz o seguinte Tu que não foi no meu Instagram ainda Vai lá Na minha última foto Que eu postei recentemente Comenta Nube demais Comenta Nube demais Foda-se Nada a ver Foda-se Nube demais Uma referência no meu canal Antigo Nube demais Nube Fala isso aí É bem nube, hein, mano É nudão, mano Ó o TikTok Eu vou tirar a música Porque, né TikTok tudo tem diretoral Universal Music É dona até da minha mãe Ô, cara Que mina cuzona, velho Ô, o cara Tá te fazendo bem, velho Aí, ó Toma Eu amei esse vídeo, tá Eu vou ver de novo Eu vou ver Eu posso Eu posso, ó Rosa Jogou fora Porque você é um lixo De ser humano E aí, uma caneta Sei lá Jogou fora também Lixo de ser humano Joga, né Aí, ó Joga o teu próprio celular Karma instantâneo Tem que se fuder Acabou, tá ok Ô, mano Tem gente que é ruim, velho Tem gente que merece Essas porra aí, velho Eu acho Que esse vídeo já apareceu Eu lembro de um cara De sunga verde Fazendo Já vi esse vídeo Eu adoro cachorros Caralho, ô filha da puta Ô, irmão Se eu visse essa cena Pegava esse cara Na porrada, mano Nossa Que pau no cu, velho Jogou cachorro longe Tadinho, mano Ô, fiquei puto, hein, velho Pô, genial, né Aí tu fica dentro do sofá Ninguém nunca vai te achar Tá ligado Tu bota um fone Porra, mano Se eu tivesse um Nintendo Daquele portátil lá Nintendo Switch É Ia passar o dia aí, mano Vida boa Só tem que ver se não tem aranha Tá ligado Aranha é um negócio perigoso aí, pô E a aranha gosta desses lugares também Tá ligado Ela tem a mesma ideia aqui, Tuxco Ah, eu fico aqui Ninguém me vê, entendeu É a mesma ideia da aranha Então assim Não é uma boa Não é recomendação, na verdade Você já apareceu? Parece que eu já vi esse vídeo Caralho, mano Eu fiquei bad agora Tadinho, mano Porra, estragou o rango do rolê, velho Se fuder, mano Mas pensa positivo, entendeu? Eu acho que esse vídeo, na verdade, é uma mensagem pra todo mundo que tá em quarentena Que não pode fazer rolê, não pode ver os amigos É isso, ó Vamos ver se tu tá livre dessa situação Pensando positivamente Não sei se isso já apareceu Ah, já apareceu Mas vamos rever, foda-se A gente pode Eu lembro exatamente Eu lembro exatamente Eu lembro exatamente Tô bem, mano Que merda Mas é isso, galera Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, tá? O vídeo ficou um pouquinho mais curto Porque, mano, a gente já viu tudo dessa página, na verdade Então é natural que o vídeo fique mais curto Que a gente viu tudo que a gente podia, né? Então eu não tenho que fazer mais, tá ligado? Se inscreve aqui embaixo Se não tá inscrito, tá bom? O arroba é o ordinário real E tem duas sugestões de vídeo aqui no lado Pra tu continuar assistindo o ordinário O maratona infinita ordinário da Liquidária E tem duas sugestões de vídeo aqui no lado